É fundamental que as pessoas lembrem da segunda dose e entendam que o reforço da segunda dose é absolutamente necessário para garantir a imunidade. Nós temos, infelizmente, muitas pessoas que não estão comparecendo ainda. Para essas pessoas que não compareceram, como é que funciona essa imunização? A gente tem duas marcas de vacinas que Goiás está usando, cada uma tem um tempo diferente para receber essa segunda dose. Consegue explicar para a gente? Isso, temos duas, de fato. Nós estamos nos referindo, neste momento, para a segunda dose de quem foi imunizado com a CoronaVac, da primeira dose. Que é em torno de 14 a 28 dias, o intervalo da primeira para a segunda. Quem foi imunizado com a da AstraZeneca, a de Oxford, essa realmente tem um período maior de intervalo. São pelo menos 12 semanas, 3 meses. Então, isso aí está um pouco mais tranquilo. Mas nós pedimos, quem foi imunizado com a CoronaVac, por gentileza, se dirigir à unidade de saúde que será imunizado também na segunda dose. Tem lá o registro, tudo direitinho. É fundamental para garantir, potencializar essa defesa do nosso organismo. Secretário, vamos falar das previsões, a previsão de chegada de novas doses. A gente tem previsão para essa semana. Daqui a mais quanto tempo a gente tem? É uma ansiedade grande que as pessoas têm de saber quando vai chegar, quando vai chegar a minha vez. A gente viu aí pessoas acima de 85 anos, as pessoas que estavam em abrigos, pessoas acamadas. Então, muita gente tem curiosidade de saber quando vai chegar a minha vez. Mas para chegar a minha vez, a sua vez, a gente tem que esperar a chegada de mais doses. É verdade. Segundo o que o Ministério da Saúde tinha nos informado semana passada, esta semana receberemos mais doses. Um quantitativo que ainda a gente vai concentrar no grupo de idosos, que é o grupo que tem maior taxa de mortalidade nesse momento. O ministro Pazuello, na semana passada, entre terça e quarta-feira, ele divulgou um calendário, que seria o calendário do primeiro semestre, garantindo a entrega no Brasil de 122 milhões de doses. Isso dará, certamente, para imunizar os grupos prioritários, os grupos de risco. E aqui no estado de Goiás, nós temos a expectativa que cheguemos a 1 milhão e meio, 1 milhão e 800 doses, pelo menos, até o meio do ano. Mas é importantíssimo não só as doses virem para cá, gente. As pessoas têm também que ter a consciência de ir lá para se proteger, tomar essa dose da vacina, lembrar depois de tomar a segunda dose e acreditar que vai ficar tudo bem. Depois disso, não é que você tomou a vacina e pode sair por aí sem máscara nem nada disso, não. Agora, secretário, como é que é a situação real hoje? A gente tem um balanço para fazer. Como é que está essa questão de ocupação de leitos de UTI, tanto público quanto privado? O que a gente pode contar para o nosso telespectador hoje? Olha, nós estamos num momento de maior pressão do sistema de saúde, tanto privado quanto público. Na semana passada, acho que na sexta-feira, o presidente da Associação dos Hospitais Privados, inclusive, fez uma declaração que os privados estavam cheios, absolutamente cheios. Nós sabemos que o privado tem o quantitativo de leitos dedicados à Covid menor. menor, a grande maioria não são hospitais exclusivos, continuam fazendo outras coisas, mas o público também não tem sido uma pressão menor não, Juliana. Nós temos tido uma pressão muito grande. O número de casos está aumentando bastante, sobretudo no interior do estado, que num primeiro momento ficou concentrado na região metropolitana e capital. O interior do nosso estado está com muitos casos, muitos pedidos de internação e, em contrapartida, ainda a gente continua vendo muitas pessoas sem utilizar máscara, se aglomerando em festas e tudo mais. Então, nós continuamos abrindo leitos. Nós abrimos um quantitativo superior à primeira onda de leitos de UTI. Vamos abrir mais um pouco essa semana, mais um pouco na outra semana, mas não podemos encarar que simplesmente a abertura de leitos é suficiente para enfrentar a pandemia. Não é. Nós precisamos, sim, dar assistência ao paciente, mas nós precisamos diminuir a contaminação. Eu vi o prefeito de Trindade assimilou bem esse discurso, inclusive está reativando o H-Camp lá de Trindade, a parte municipal, né? Nós temos lá o Trim também, que é estadual, mas vários que foram desativados municipais no interior, é importante que os gestores municipais também colaborem nesse sentido. Na medida do possível, o estado tem entrado junto também, mas a população precisa fazer a sua parte. Secretário, você vê a possibilidade, por exemplo, de ter que entrar com medidas mais duras se continuar essa crescente aí de internações? Como você disse, a população também precisa ajudar. A gente mostrou aqui mais cedo vários estabelecimentos sendo autuados aí por conta do descumprimento das regras, né, do decreto que tem. A gente vê também que as festinhas clandestinas ainda continuam. Como é que fica daqui para frente? Qual que é a previsão que a gente pode ter? É a expectativa de vocês aí que estão respirando esse problema o tempo inteiro, conversando o tempo inteiro sobre isso? Olha, na semana passada nós emitimos uma nota técnica bastante robusta e ela sinaliza todas as recomendações sanitárias para os gestores municipais. Ou seja, nós categorizamos o estado em três estatos, um estado de alerta, crítico e calamidade. Nesse momento tem seis regiões do nosso estado que está em estado de calamidade. O estado de calamidade implica em medida mais restritiva, sim, o que é crítico, intermediário e o alerta a algo mais brando. Então, se houver essa expansão muito significativa e alguma outra região entrar em estado de calamidade, isso pode aumentar. Na sexta-feira de manhã, nós atualizaremos aquele mapa para balizar o gestor municipal. Tá certo. Então, nós conversamos com o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino. A gente falou que dá importância também de tomar a vacina, tomar a primeira dose, tomar a segunda. Em quanto tempo, Ismael, que as pessoas podem se sentir mais seguras? Falar, não, agora eu estou imunizado mesmo. Depois que toma a primeira e a segunda dose. Olha, em relação à data da primeira dose, algo em torno de 45 dias, o organismo humano já apresenta anticorpos que conseguem conferir uma segurança ao indivíduo. Mas é importante lembrar que ela pode não desenvolver a doença, mas ela pode carrear o vírus na sua superfície, nas mãos, nas gotículas, de forma que a vacina é fundamental para diminuir a contaminação e a doença. Mas ela não é um selo de liberdade ainda, né? Só quando a massa da população estiver realmente imunizada que nós teremos segurança e um convívio mais próximo do normal relacionado à pandemia.